O meu nome é João Vitor Riccardi e comecei a ter um contato maior com a Igreja Universal faz quatro anos. Escutava muito comentário, muita brincadeira sobre a Universal, muito desmérito, falava-se muito, até mesmo caçoava-se do Edir Macedo. Era de uma maneira muito de sátira, de dinheiro, que existia o interesse, só o interesse de pegar dinheiro da população e isso realmente me deixava um tanto quanto desconfortável. Falava-se mal do Edir Macedo, das riquezas, das fortunas, que era uma pessoa que não era correta, que não era honesta, que aproveitava dos incrédulos. Quando eu escutava falar sobre a Universal, eu sempre tinha a ideia de que eram de pessoas que não eram preparadas, pessoas que não tinham um modo de pensar, um desenvolvimento. Primeiro de tudo, eu estava na empresa com muito problema dentro da minha própria empresa, estava com uma briga familiar muito grande com meus irmãos sobre uma herança da minha família, praticamente passava quase toda noite acordado, era uma pessoa muito irritada, sempre era muito grotesco no meu modo de falar com as pessoas, acabava sendo curva de rio. Sempre que era para dar uma encrenca em algum lugar, eu estava perto. Quando eu vim num relacionamento, no meu segundo relacionamento, a minha esposa já frequentava há muito tempo a Universal e ela me convidou para ir e eu me propus acompanhá-la. Ela ficou até mesmo admirada que eu participaria com ela dentro da igreja. E lá eu comecei a conhecer a igreja, comecei a conhecer a ideia, a verdade, a ideia da igreja e foi me deixando muito contente, me agradando muito, eu comecei a mudar muito o meu modo de pensar. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pastor dentro da igreja que foi uma pessoa que começou a me aconselhar, foi muito gentil, eu acabei pegando uma bíblia, ele começou a me orientar como ler a bíblia também e isso começou a me dar uma paz interna muito grande. Quando a gente entra na igreja, a gente começa a ver muito depoimento de pessoas no altar, né? E aí fui percebendo que a intenção maior era de ajudar e isso foi me deixando muito tranquilo. Junto com isso, com a esposa minha, eu comecei a mudar muito o meu modo de pensar, de agir, mas fui ficando mais concentrado em ser um bom pai, né? Meus filhos reclamavam, então eu procurei ser um bom pai, um bom marido, um bom patrão na minha empresa, uma pessoa que escutava mais. Hoje eu tenho meus filhos muito mais perto de mim, né? Na empresa eu tenho as pessoas muito mais ligadas a mim, né? A relação na minha casa ficou muito melhor, muito boa, meu conhecimento, meu envolvimento com a minha esposa ficou muito grande. Hoje eu passo mais a ser um conselheiro dos problemas do que o criador de problemas. Realmente, quando você escuta tanto comentário das fake news, você fica escutando e raciocinando. Então eu acabei, eu poderia talvez ter entrado numa igreja da Universal, ter escutado uma palestra e eu realmente acho que eu poderia ter entrado, conhecido a Universal muito antes e é uma obra muito bonita, é uma obra que hoje eu apoio, estou contente de falar que eu participo e fico muito contente de estar junto hoje da Universal. E aí vai da pessoa, né? Do coração aberto, da fé e da esperança e da fé. Porque na realidade o que a Universal faz é relembrar que você tem que viver na fé. Isso é muito importante. E aí vai da pessoa, né?